A informação neste slide é, portanto, o mestrado funciona no campus Alameda do IST e no campus tecnológico e nuclear, que é um campus que o IST tem na Dona Norte de Lisboa, a cerca de 10 quilómetros e cerca de 20 minutos de comboio do areeiro, onde estão concentrados um conjunto de laboratórios, equipamentos e infraestruturas que têm a ver com as tecnologias nucleares, as radiações ionizantes e que são estas infraestruturas, estes laboratórios, são únicos em Portugal. E, portanto, foi a existência deste campus que permitiu também potenciar este mestrado e, portanto, congregando especialistas e competências diversas nestas áreas. Eu, se estivesse a dar uma aula e não estou claramente, eu perguntaria aqui aos participantes que também não estou a ver proteção, tirando dois, o que é que eles entenderiam por, o que é que é a proteção radiológica? Portanto, como eu tenho que ir rapidamente, vocês não têm tempo para responder, tenho aqui dois destratos de duas publicações que são publicações cerneiras do Domínio, que dizem, basicamente, que o papel da proteção radiológica consiste em evitar exposições de pessoas e do ambiente, exposições indevidas a radiações ionizantes. Enfim, numa formulação mais recente e, talvez, mais politicamente correta, fala-se das pessoas e do ambiente. Não tanto do homem e do ambiente, mas das pessoas e do ambiente. Nós sabemos que as radiações ionizantes têm efeitos que são potencialmente nocivos para a saúde. Já, portanto, ouvimos falar no cancro induzido por radiações, etc. Portanto, a proteção radiológica tem como objetivo evitar tais exposições indevidas que possam potencialmente provocar efeitos detrimentais para a saúde humana e coambiente. Os tópicos que nós normalmente consideramos em proteção radiológica são de diversa índole. Temos tópicos científicos e tecnológicos, desde a ciência fundamental, física, química, biologia, até aspectos tecnológicos que estão associados ao funcionamento de equipamentos. Já irei um bocadinho mais adiante tornar a mencionar isto. Depois temos aspectos técnicos, socioeconómicos, éticos, culturais e, não menos de importância, aspectos jurídicos, legais e regulatórios. As áreas de estudo cobertas por este mestrado são a proteção radiológica e dos interia, e passo aqui já uma primeira observação importante, é que uma grande parte deste ciclo de estudos dedica-se à proteção radiológica e dos interia nas aplicações médicas das radiações ionizantes, em radiologia, medicina nuclear, radioterapia e outro tipo de procedimentos, e também nas aplicações industriais. Fundamentalmente, o que nós sabemos é que as radiações ionizantes estão em todo o lado e são inúmeras aplicações, mas fundamentalmente em Portugal é mais na medicina e na indústria que elas têm aplicações. Outras áreas de estudo têm a ver com a avaliação dos efeitos biológicos induzidos pelas radiações, o que se passa com a radioatividade no ambiente, as exposições ao radão, que alguns de vocês ou a maior parte já terão ouvido falar, normas, radioatividades em águas, alimentos, bens de consumo, etc., gestão de resíduos radioativos, sistemas de detecção da radiação, a meteorologia, a calibração de instrumentos e a verificação meteorológica, a segurança, a utilização sempre segura das radiações, é um dos objetivos finais, e depois os aspectos de legislação, de regulamentos, etc. Quem é que são os destinatários desta formação? Portanto, fundamentalmente, como eu disse, a aplicação radiológica está na confluência da física com a química, com a biologia, e portanto este mestrado destina-se a licenciados em física e para destes domínios que a questão é de mídia física, ciências biológicas, engenharia biomédica, biológica, enfim, por aí fora não vou ler isto tudo, químicas, ciências do ambiente, e também para licenciados em radioterapia ou medicina nuclear, as escolas superiores de tecnologias da saúde. As especializações, portanto, como eu já referi previamente, têm um grande foco nas aplicações médicas, mais uma vez, a radiodiagnóstica, etc., a radioterapia, a medicina nuclear, as aplicações industriais, a dosendria, portanto, cálculos de doses que estão expostos dos pacientes, os utentes, os hospitais, etc., ou os trabalhadores nas indústrias, os efeitos biológicos das radiações, sistemas de detecção, a meteorologia, a radioatividade natural e antropogénica, regulação e legislação. Temos aqui, enfim, este slide mostra-vos um bocadinho dos setores de atividade em que as radiações ionizantes estão presentes e para as quais são utilizadas, portanto, temos a saúde, indústria, ambiente, investigação fundamental, que é importante, serviços, o espaço, a segurança, a energia, regulação. Quais são as funções e competências típicas de um mestre, de uma pessoa que termina o ciclo de estudos em proteção e segurança radiológica, são pessoas que vão trabalhar em hospitais, vão trabalhar em empresas de setores diversos, que eu mencionei previamente, mas, por exemplo, vão fazer caldo de avaliação e medição de doses para profissionais, pacientes e utentes, membros do público e ambiente, decorrentes da utilização das radiações e das práticas radiológicas, prestação de serviços em empresas, fundamentalmente, e em hospitais, aconselhamento e consultoria em tópicos associados às práticas envolvendo a utilização de feixes e fontes de radiação ionizante, materiais radioactivos, avaliação de tecnologias envolvendo radiações ionizantes, investigação e desenvolvimento em todas estas áreas que aqui estão, que têm a ver com a utilização das radiações ionizantes, estudos epidemiológicos em populações expostas a radiações ionizantes, aplicações médicas, ambientais, etc., inspeção radiológica e atividades de índole regulatória, e comunicação com o público sobre o que é que isto é das radiações, o que é que é o risco radiológico, estamos expostos a radiações, isto representa que tipo de riscos para a saúde, etc., e, não menos importante, atividades de divulgação e disseminação. Portanto, o mercado de trabalho, fundamentalmente, enfim, eu não vou aqui pôr logotipos, mas é hospitais e estabelecimentos do setor da saúde, portanto, aplicações em medicina, empresas nestas inúmeras áreas, e aqui o ETC eventualmente incluirá algumas outras, em centros de investigação, investigação científica fundamental e aplicada, e em entidades reguladoras e autoridades competentes para apoio aos decisores, avaliação de tecnologias de saúde, por exemplo, em Ministério, implementação de políticas associadas à utilização das radiações ionizantes na medicina e noutros setores. E, portanto, como penso que já estarei em cima do tempo limite, já agora devia-me ter, se calhar, apresentado, já o meu nome é Pedro Vaz, está aqui o meu correio eletrónico e o correio eletrónico do Secretariado do Departamento e estou, obviamente, ao dispor para responder quaisquer perguntas que me queiram colocar.